Olá, boa tarde. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a vossa presença cá e também ouvir um bocadinho sobre o meu projeto. Estou aqui em representação da equipa do projeto AgroBrintec. AgroBrintec pretende apresentar soluções sustentáveis para um mundo mais sustentável. A ideia da criação do projeto AgroBrintec provei principalmente do desenvolvimento dos nossos doutoramentos, que é a valorização de resíduos agroindustriais alimentares, isto é, de resíduos de origem vegetal, com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis. E queremos com este projeto, esta ideia, fazer com que as indústrias portuguesas e Portugal atinjam as tendências europeias de uma aplicação de economia circular, tecnologias verdes. Assim, em Portugal foram produzidos cerca de 15 milhões de toneladas em 2014, dos quais 22% não sofreram qualquer tipo de valorização, o que significa que foram depositados em atendos e não há nenhum tipo de valor adicionado. A valorização de resíduos pode-se sustentar em duas estratégias, especialmente de origem vegetal, que é a identificação dos compostos de valor que estes resíduos contêm e, em segundo lugar, o desenvolvimento de metodologias sustentáveis. Então, identificámos que tipo de compostos estes resíduos agroalimentares de origem vegetal podem conter e identificámos as enzimas, vitaminas, polifenóis, que já são aplicadamente utilizadas pelas indústrias e, depois, para a validação destas extrações, destes compostos, desenvolver tecnologias que fossem totalmente sustentáveis, de green, rápidas e de baixo custo, porque aqui é onde reside a nossa linha do retorno, não é? Para a indústria. De baixo custo e rápidas. Então, e no desenvolver de uma estratégia da Agro Green Tech, definimos como as enzimas o principal ingrediente de foco e aquele que teria mais valor para a indústria. As tecnologias de obtenção de enzimas na indústria atual, que são as tecnologias clássicas, estas apresentam um número elevado de desvantagens, desde o alto custo, criação de fluentes poluentes, baixa especificidade de extração dos compostos e a Agro Green Tech desenvolveu uma tecnologia que permite combater estas desvantagens, sendo totalmente biológica, não cria evoluentes poluentes e agora contemos uma propriedade intelectual desta tecnologia que nos permite aplicar a qualquer tipo de resíduo para a extração de qualquer tipo de enzima. Isto é importante firmar aqui. As enzimas, temos aqui pessoas da CS, obviamente, mas tanto temos pessoas que não sabem exatamente o que são as enzimas, são moléculas que permitem, para catalisar reações, permitem aumentar a velocidade de obter produtos finais e, atualmente, na indústria, estas têm algum tipo de desvantagem. Às vezes, por um lado, o grau de pureza, que estas contêm, a atividade, mas, principalmente, a presença de contaminantes. E a tecnologia produzida por nós permite eliminar de todos estes contaminantes químicos que têm efeito não só nos processos industriais, processos químicos, mas também nos produtos finais para o consumidor. O mercado mundial de enzimas está representado em 6,5 mil milhões de euros que se dividem em dois tipos de consumo de enzimas a nível industrial e que se dividem em dois tipos de indústria, a química grossa e a química fina. O que é a química grossa? É a química que aplica em grande volume estas enzimas. Podem ser as indústrias produtores, por exemplo, de detergentes, a indústria de têxtil. E, por outro lado, temos a química fina que ainda representa do mercado mundial, eu tenho uma pequena porcentagem, em 2016, que são as indústrias da biotecnologia, as indústrias farmacêuticas, que, por mais que queiram usar estas enzimas, apresentam um pouco de resistência devido à presença dos contaminantes. Mas o que o mercado tem vindo a mostrar é que esta tendência mundial da química fina vir a utilizar estes produtos que têm vindo a crescer e demonstra-se aqui numa prospecção que em 2025 apresenta uma taxa bastante rápida e forte no crescimento. Assim, e pensando nestas problemáticas todas que a Agrointec pretende comatar, nós aceitamos o desafio da indústria das enzimas nós queremos estar na primeira linha na produção de enzimas de elevado valor para as indústrias de química fina. Enzimas com ausência total de contaminantes químicos e elevado grau de pureza podem ser aplicadas a vários processos, podem ser aplicadas a produtos finais, mas sempre pensando que, no final, não queremos ter-se produtos para serem desvalorizados. Com os subprodutos da nossa extração, queremos produzir ingredientes organolépticos e funcionais. Estes ingredientes, o que é que pretendem comatar? Dois tipos de necessidades. Por um lado, as enzimas comatar, que são as indústrias química fina, farmacêutica, nutracêutica, cosmética, demonstrar que há produtos para as suas indústrias e, por outro lado, os subprodutos que têm, que são ingredientes organolépticos e ingredientes funcionais para as indústrias nutracêutica e alimentar, que agora está muito bom a aplicação de corantes naturais, flores naturais. E, então, o que é que nós pretendemos? Pretendemos resolver o problema das indústrias transformadoras de frutas e vegetais, valorizando os seus resíduos, através da Agrobrintec, para produzir enzimas para as indústrias de química fina e, através disto, obtermos o que é o resíduo zero, não obtermos qualquer tipo de resíduo, valorizamos tudo e, basicamente, estamos durante um negócio que é de um business to business. Queremos ser uma indústria para a indústria. Para este projeto começar a ser real, necessitamos de um financiamento inicial de cerca de 800 mil euros para a criação de uma planta, compra de equipamentos, obtenção de certificações de qualidade e controle para os nossos clientes, de certa forma. E onde é que nós queremos chegar em 18 meses? Queremos desenvolver toda a empresa, queremos penetrar o mercado. Como é que nós penetrarmos o mercado? Obtendo a fidelização de um primeiro grande cliente estratégico. E, a partir daí, tem só um passo inicial, depois conseguimos tomar conta do mercado. Sem esperar. Esses oito meses estão divididos em três fases principais. Uma fase inicial, onde queremos tornar esta ideia uma prova de conceito do produto e da indústria, onde necessitámos cerca de 8 mil euros para fazer um scale-up do nosso produto e fazer a prova de produto com indústrias que nós achámos estratégicas para nos dar o ok do nosso produto. Depois de uma fase posterior, vamos ver quem é que são os nossos stakeholders, planear e planificar estratégias de como cercarmos a esses clientes algo. Conseguimos o nosso primeiro cliente estratégico e, numa terceira fase, e que já atingimos as duas primeiras etapas, conseguimos tomar conta do mercado o tipo de indústrias que pretendemos vender e começar a ganhar novas estratégias para novos produtos, novos clientes e por aí em diante. Assim, na nossa prospeção financeira e, então, com o investimento de 800 mil euros, queremos atingir, em 2022, vendas de cerca de 2,62 milhões de euros, que são representativas de vendas de 2 mil quilos de enzimas e que representam a valorização de 750 toneladas de resíduos, com um payback que nós acreditamos de 18 meses. Acreditamos firmemente que um empreendedor não falha quando uma ideia não funciona, mas quando falha na sua determinação e atitude. Na Agro-Bringtech não falta determinação nem atitude para consolidar este projeto e torná-lo uma realidade. Muito obrigada.